Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo na semana. Hoje vamos conversar sobre a coleira, que tem de diversos tamanhos e modelos no mercado. Tem de tecido, tem de corrente, tem de couro, tem de qualquer outro tipo de material que possa ser utilizado no pescoço do seu cão, com ou sem identificação. A pergunta que eu lancei logo de cara é, será que tem importância utilizar a coleira no seu cão? Vem comigo para o vídeo para entender para que serve esse instrumento e como é que a gente deve utilizar. Olá pessoal, antes da gente entrar totalmente no tema do vídeo, gostaria de pedir a vocês para já ir adiantando aquele joinha. Não esquecer de colocar nos comentários as dúvidas a respeito desse instrumento chamado coleira, ou qualquer outro tema. Se tiver alguma sugestão de vídeo ou para o live da semana, pode colocar aí também no comentário. E para os seus amigos que tenham esse tipo de problema, que vocês possam compartilhar o vídeo com outros colegas. Bom, antes de qualquer coisa, gente, quando eu falo de coleira, a mais popular delas é uma coleira comum de couro, que fica sendo utilizada no pescoço do seu cão. A grande dúvida da maioria das pessoas é, a coleira tem que ficar o tempo todo no pescoço do cão ou não? Coloco somente quando eu vou caminhar, coloco somente quando eu levar pet shop, ou quando eu vou para o banho em tosa, qual é o momento melhor para estar se utilizando da coleira? Precisamos lembrar que a liderança dos cães, os cães que estão inseridos no umbano, que é a nossa família, a liderança é feita através do pescoço. Vocês podem ver que quando tem dois cães brigando, eles sempre estão mirando o pescoço de outro cão. É aí que está a dominação dos cães. Na minha opinião profissional, todo cão deve ter no seu pescoço algum tipo de coleira, qualquer um desses materiais que a gente possa ver aí. Prestando atenção, gente, na segurança. Os meus cães aqui, por exemplo, eles ficam com o colar tipo enfocador o tempo todo no pescoço. Então, isso me facilita bastante e eu vou falar para vocês mais à frente como seria isso. Já falei sobre a questão da liderança. Um outro quesito muito importante, porque eu acho interessante ter a coleira o tempo todo no pescoço, é sobre as visitas. Vai chegar uma visita na minha casa e se eu não tenho controle sobre o meu cão, se eu não tenho a liderança do tipo, ou canil, ou entra, ou coloca os cães ao meu canto, se eu não tenho uma liderança postural a ponto de manter os meus cães afastados dessa visita, eu vou precisar segurar o meu cão para que a visita entre. Então, a melhor coisa é segurar na coleira. Eu vou segurar na orelha, eu vou segurar no rabo do cachorro, vou trazer o cão para o colo, ou se eu vou abrir o portão para que eu saia, ou para que a visita entre, ou para que o meu carro saia. Ah, minha esposa vai sair com o carro e eu tenho que segurar os meus cães, já que eu não tenho controle sobre eles. Então, a coleira me facilita esse tipo de trabalho. E seria o ponto do qual eu seguro o meu cão, para que ele não vá fazer algo que eu não desejo. Eu tive uma outra utilidade para um instrumento coleira que eu acho bem bacana, é corrigir mal os comportamentos do meu cão. Então, quando o meu cão está pulando muito, eu preciso segurar o meu cão, eu preciso parar o meu cão de alguma forma. Então, ter a coleira me facilita segurar o cão para que ele pare de fazer esse determinado comportamento. Às vezes, o cão está pulando e mordendo ao mesmo tempo. Então, nada melhor do que a coleira para que eu possa segurar e parar o ímpeto desse cão. Se ele quer avançar sobre outras pessoas, ou sobre outros animais, o ponto de segurança, ou o ponto que eu seguro, já que qualquer outro local que eu pegar o meu cão para segurar, eu posso acabar machucando. Vamos considerar que ele está querendo avançar sobre um outro cão. Eu vou segurar o cão? Qualquer outro ponto que eu segurar, exceto no pescoço, que já faz parte da dominância, ou no peito. Mas, quando eu seguro o cão no peito, ele ainda tem a chance de passar, vazar por entre meus braços, meus braços, passa para trás e vai fazer aquilo que ele está interessado em fazer. Então, a coleira. Uma outra utilidade é que a coleira me facilita a pega. Então, se o meu cão, por exemplo, fugiu e eu preciso ir atrás dele e encontro com o meu cão, eu tenho aonde pegar o meu cão para trazer ele de volta para casa. Pode acontecer de, naquele momento, eu não estar com a guia na mão. Meu cão fugiu. Encontrei com o cão no meio da rua e eu preciso pegá-lo segurado para que ele não se machute. A coleira me facilita nesse processo. Uma outra questão que me ajuda, que ajuda bastante, é, se eu quero sair de uma caminhada e não tenho controle do meu cão, dele ficar quieto para receber o colado de confortador, ou até mesmo, se ele não está com a coleira, eu tenho que colocar a coleira para caminhar com o meu cão, né, se eu tiver que fazer esse tipo de procedimento. Tem cães que ficam muito agitados, muito ansiosos para caminhar e dificultam bastante esse processo. Então, se ele já estiver com a coleira, é só engatar o mosquetão na coleira, pronto, está feito, está super tranquilo para poder caminhar. Então, na minha opinião, a coleira tem que ser utilizada o tempo todo, porque a qualquer momento eu posso fazer uso daquilo, né, para as pessoas ficarem assim, ah, marco o pescoço do meu cão, ou vai deixar o pelo do local do pescoço, vai sair, vai perder, né, gente, o que precisa fazer é o uso de um instrumento que não fique apertado demais, porque se ficar apertado demais, realmente vai abafar aquele pelo e realmente vai cair, ou ver o melhor instrumento que se adapte ao pescoço do seu cão, né, porque os cães que tem muito pelo, se a gente bota um colar do tipo enforcador, se a gente bota um colar do tipo enforcador no cão e quando ele abaixa a cabeça, se for um cão, se for uma guia muito, se for um colar muito pequeno, muito frouxo, aliás, se for um colar muito grande, o cão abaixa a cabeça para cheirar algo no chão, ela cai, vai embora. Uma limitação da coleira de tecido ou de couro é para quando eu tenho mais de um cão e um desses cães adora mastigar a coleira, né, o pessoal do Instituto Arine Rangel já é mestre nisso, a gente conseguiu as coleiras, mas um cão começava a mordiscar a coleira do pescoço do outro e ia arrebentando as coleiras, então fica um pouco mais difícil. mas se na sua casa você tem esse tipo de limitação por conta do cão comer a coleira de outro, você pode colar ou colar de corrente o cão a partir do momento dele, no primeiro dia que chega na minha casa eu boto a coleira, ele já se acostuma com esse tipo de instrumento e fica ali fazendo parte do corpo dele como se fosse o cordão. Eu espero que tenha ajudado aí com essas informações e que vocês possam fazer uso desse belo instrumento e possam encaminhar para os seus colegas. gostaria de que vocês pudessem colocar aí nos comentários que tipo de coleira você usa no seu cão e em que momento você utiliza essa coleira é o tempo todo ou só de vez em quando para determinadas coisas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.